Veja, a minha setor é complicado, vamos juntos, vamos dizer com o Senhor, cura o Senhor, cura o valor. Veja, através dessas histórias, Deus é capaz de fazer a vida daquilo que Ele quer e a credição do Seu nome. Não preciso que tu venhas A minha casa Só preciso que tu digas Uma palavra Não sou digno, não sou digno Mas sempre a multidão eu vivo Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Eu sei que tu podes Senhor, se quiseres Podes me purificar Eu sei que tu podes Senhor, se quiseres Podes me purificar Me cura, Senhor Me cura, Senhor Eu me cura, Senhor Me cura, Senhor Eu creio, eu creio Me cura, Senhor Me cura, Senhor A gente sempre se alegra Quando alguém escolhe o reino de Deus E eu nem conheço toda a história Mas eu fico imaginando o dia Quando a esposa dele vai estar aqui também Amém É, completar a família, né? Completar a família Louvado seja Deus Louvado seja Deus Por esse momento Até na família O plano de Deus é salvador do mundo Amém E as pessoas vão abrindo o coração E as coisas vão acontecendo Amém Seu Francisco Louvado seja Deus Porque o Senhor escolheu a salvação em Jesus Amém Nesta manhã de domingo Para o perdão dos seus pecados Para o novo nascimento em Jesus Te batizo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Eu acho que todos vocês queriam ter entrado junto Para assistir na vida Amém 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 Deus abençoe a todos O batismo é uma cerimônia muito simples Mas tem significado eterno Amém Que Deus abençoe aqueles que já As foram no março na sessão Mas aqueles que não estão ainda Que seja para a honra e glória do Senhor Amém